O que? Mundo pequeno, você aqui no meu canal de vídeo Rapaziada, se você é um humilde guerreiro nobre de coração puro montado a cavalo Antes de começar o vídeo você vai descer aqui, vai ver se tá inscrito, vai deixar o likezão e vai ativar o sininho, beleza? Já, não vale mentir hein Então tamo junto, fica com o vídeo Eu vou banho Acho do que, hein Cê perde teu quieto, sorra e sou mais Gero muito, tô fora de série Então volta pro 9 e respeita o império Gang do Mega S2 Que boa Parece que eu, não sei mano, parece que eu tô com um bigode, mas eu não tô E retardado mesmo E o Pitbull? É o grupo do Pitbull, mas eu não sei quem que é os tropas da América aqui, né? Os tropas da América aqui, tá louco O que que o Pitbull mandou pra mim? Foi ontem? Calma que, calma que nós tá com 6 carros na garagem Hoje a gente já vai levantar umas encomendas aí Eu com o Marola, a gente vai deixar a gente forte A gente tá precisando, a gente, o Marola pegou o contato do moleque Ele tá com a missão de descolar lockpick barato pra gente A gente vai fazer ali, vai ter lockpick de sobra, tá? Assalto não vai faltar, entendeu? Mas vai tá forte O Marola botou um cara pra desenrolar Quanto preço da lockpick você tá querendo, Marola? 4 mil Nós tá só com o aviãozinho na pista aí Nós tá com o aviãozinho na pista aí Pra procurar a lockpick E eu tô atrás de um policial Que ele é talarico, rapaz Talarico pra mim Não devia existir Eu tô atrás de um policial que é talarico Que tá em cima da minha mulher lá no ponto de táxi lá Eu vou pegar ele hoje, rapaz Não quero saber se policial Se tá com o caceteiro na cintura Se tá com o arco, se tá com o fuzil Não vai botar ele no porta-malas É hoje Tropa, o Mano Pit, Pitbull Toda hora tá com os gaios Insano na cabeça Vou ter que dar uns conselhos pra ele Mano Pit Mas de novo Os caras tá gadeando a tua namorada, cara Nós vai ter que dar um jeito nesses caras aí Porque os caras não tão respeitando A tua esposa, cara Não sei, nós vai ter que ir atrás das paradas do bom aí É o seguinte, hein Eu tô... Que isso, mano? Cancelou meu áudio? Quem que tá me ligando? Alô? Visão, Pitbull Fala, Marola Que que tá acontecendo aí, Marola? Fale pra nós Acordei agora, mano Troquei de roupinha Tava preso Acordei na prisão Agora terminou a pintar o carro Tá fazendo o que de bom? Eu acabei de acordar Vou pegar meu carro aqui Na verdade eu vou ver se meu carro tá aqui na garagem, mano Aí Depois disso aqui eu Pá, mano Tava querendo ver se eu não faz alguma coisa Eu queria dar uma renovada na minha garagem, cara Minha garagem tá... Não tem garagem, cara Minha garagem tá... Sua garagem é lá em cima, pô Sua garagem é lá na casa, pô Não, mas é que na garagem que eu falo da praça aqui também, entendeu? Pra mim tem uma locomoção Porque tá complicado Tô na bicicleta aqui Aí é os... Eu tô aqui na praça Aqui do lado do banco Então Vê se tem carro aí Você vem aqui na balada Picar o carro Não existe mais alguns carros por aí pra tu Então fechou Pode deixar Tu tá onde? Tô na praça aqui do lado do banco Então beleza Então pode deixar que vai dar bom Fechou, meu pitbull É, nóis Receba Calma aqui Ah não, não foi não Bá pitbull Marola me ligou bem na hora que eu tava te mandando o áudio Meu rei A gente tem que fazer alguma coisa Os caras não tão respeitando a tua esposa aqui na cidade, cara Você... A gente vai ter que colocar um negócio aí Vai ter que fazer alguma coisa pra cima desses caras aí É o seguinte É... A gente tá precisando aí dar uma renovada, cara Eu não consigo... Eu só tô a pepe, tipo A gente tá precisando aí fazer umas paradas assim A meta é sacar umas Lambos Uns carros mais diferenciados, tá ligado? Quando tu acordar, tu me dá um salve aí Que nós vai na busca Marola já me ligou aqui Que disse que vai hoje capturar aí Não sei se vai dar bom a pesca Mas vamos ver se nós conseguimos arrumar alguma coisa aí, beleza? E, mano Precisando dar um toque em nós aí, fechou? Entendi Foi nada Nem eu entendi o que eu mandei pra ele Bora ver Tudo errado Oxê Porta aqui, eu nunca tinha visto ela aberta G para o quê? O que que faz? Você percebe... Meu Deus Meu Deus Eu apertei sem querer pra ver o que... Cadê, cadê, jogo? Desbuga Que burro Hum... Ah, a praça nem tá tão longe Acho que dá pra mim EP ali, mano Eita miséria Que isso? Ó, o jogo tudo bugado, mano Que isso aí, véi? Oxê O policial Do nada Caralho De onde que veio esse policial? Oxê Caralho Seu policial Tu veio da onde, cara? Opa Meu Deus Do nada Você parece... Que isso, cara? É que... A save que passou aqui a milhão Caralho Mas onde que? Não tem rua, cara Meu Deus Não tem de nada Eu tava Levei um susto, mano Só vi um policial arrastando aqui Eu achei esse shake Era um espírito zumbeteiro Um exorcismo Caralho Vamos ver se eu pego E já guardo ela aqui dentro Já Cadê? Como que eu saio? É aqui mesmo que saio Não, cara Entrou de novo Tropa Calma aí Que tá quase dando certo Aí Pronto Pronto Cadê o dono da moto? Vai roubar o... Ô Ô Não é você, Marola Ô Foi mal, cara Eu achei que era você ali Mas de quem que é esse cara ali, cara? Sei lá Tá abandonado Então Mas é que tem um cara ali na frente Eu tô achando que é o dono Nossa Só roubar e guardar Já tá dentro do morro Padrão Casa grande Eu, eu, não É o Inchester Tá bom? A gente se pode... Ai Se tiver mais gente Vai no outro ônibus ali de trás E a gente vai todo mundo pra praia 1.700 um só, tá? Beleza? É... Tá, eu tenho que pagar o da moça ali também Eu peguei um já Vou pagar pra mim que eu passo pra ela Ah, tá Quanto que dá os dois, então? 3.400 É... Qual que é o Pix? 4.622 4.622 3.400, né, Tropa? Fechou então, Bruce? Chegou, chegou É nóis, meu rei Valeu aí, obrigado Valeu Que isso, os caras estão dando tiro aqui, mano? A gente tá só no buzão Que isso, cara? Sai do blindado Sai do blindado Sai Sai dessa porra Desce Para de trabalhar, mano O que que aconteceu, chat? Calma seu policial Calma, calma Calma, calma Vamos sair daqui Senão você não vai tomar de morador, mano Ai, cara Meu Deus, o cara tá vejando Marola, o que que tá acontecendo aqui, cara? Achei que era encenação Pode prender, pode prender Aí, pode prender aquele ali Calma, calma Cara, achei que era encenação, mano Os caras tão brigando de verdade, Marola É não, pô Traz daí Você vai tomar de morador Não, eu acho que é encenação, ó É apresentação Ixi, acho que não é não, hein, Marola Ixi, que treta é essa, cara? Vem embora Eu vou tomar madeirada aqui, mano Os caras tão de fuzil aqui, Marola Marola, se nós tentar roubar um carro desse blindado ali, cara O mundo já vai preso aqui Cadê você, Marola? Te perdi? Não é, Lu, pode roubar a Lu Roubei um jipão desse ali, isso aí, brabo Lembra, tropei que eu roubei o jip Vocês me influenciaram? Faz três dias que eu não ganho esse ticket aí, mano O governo tá me enrolando, né? Eu ganho todo dia Um, vem aqui, giro Só até, mas até agora eu não ganho um carro Porra E aí? Salve É agora, Marola É agora, ó É agora, agora vai ver se vem o Playstation Carrinho, vai vir esse carrinho aqui, ó Esse carro aqui, ó Esse aqui, esse aqui Esse ali Então, peraí, deixa eu arrumar a roleta É, deixa a roleta entrando Roletando Peraí, vai dar boa Caralho, Marola, tá fazendo um xuxa aí, cara? Vai dar boa, agora vai lá Agora sim, Marola arrumando a roleta Quero ver se eu não ganho, pô Caralho, tropa Marola tá metendo um... Metendo um rigidite na roleta Agora é certeza que eu vou ganhar É isso, vou girar Ai, meu Deus do céu Tropa, vamos lá Vamos ganhar agora um carrão de cria, rapaziada E foi Agora, agora Playstation, Playstation Jogo da vida, jogo da vida Vamos ver Vamos ver o que vai vir Eu tô sentindo que vai vir carro, cara Playstation, Playstation O carro chegando, o carro chegando, o carro chegando Garena, Garena O que que é isso, cara? Como assim, 10 mil de multa? Multa, multa Nossa, o 2B já era um cara morto, cara Meu Caralho, quase que eu matei o Marola Tropa do céu, velho Os caras já tão pra vir, tropa Agora vai sair, mano Tô sentindo, vou pôr a música do Hulk pra inspirar Tô nem vendo Meu Deus do céu Toma Toma Não, pelo menos eu derrubei um, cara Pelo menos eu derrubei um dessa vez Pelo menos eu derrubei um, cara Pô Tá louco, mano? Tá louco? Tá louco? Não, pelo menos eu derrubei um de cria O meu kill tá ali, ó O pai deu uma balada nele Sim, sinistra Pelo menos eu consegui derrubar um Já manda MD Não, não O nosso time fez um, né, tropa? Se cada um derrubasse um Dava, não tinha ganhado, né? É Realmente É É É É a gang do Mega Você tá perdido GK Real juntamente com o Rizio O Mega Milhão te matou com um tiro É que eu subo o Capão com a memória igual Kiko Junto com a Pela no meio do mar